Cavalo de pau, cavalo doido, cavalo de pau De puro éter assoprado o vento Formando ondas pelo milharal Teu pelo claro, boneca dourada Meu pelo escuro, cavalo de pau De puro éter assoprado o vento Formando ondas pelo milharal Teu pelo claro, boneca dourada Meu pelo escuro, cavalo de pau Cavalo doido, pulo de trafegas Depois que eu vim morar na capital Me derrubaste como quem me negas Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, em sonho me levas Teu rumo é tempo, medo, verdaval Me derrubaste como quem me negas Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau Cavalo doido, cavalo de pau